Fala galera Vitinha Eterna aqui com vocês Vamos então continuar de onde a gente parou né Vamos... Eu vou tentar mais uma vez aqui essa parte Tomara que eu consiga Se eu conseguir, beleza Se eu não conseguir eu vou desistir Ah... Fala rápido Não sei o que eu vou ganhar com isso, mas... Boa Vou pegar o time certinho da parada Ah, que droga Vamos lá, vamos lá Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok O lado B desbloqueado Não sei o que vai mudar Ah, ainda bem A gente vai se convocar tudo A cola É o diário do Sr. Moshiro Parece que eu tinha uma anotação aí de décadas atrás Um... Aconte de hoje o hotel está o seu fechado Charlotte organizou a equipe para subir a montanha Despedida Quase nenhum de nós no topo dela Parecia um adeus convivente Mas na hora... H... Não consegui ir sem olhar em volta Uma última vez em vocês para continuar em cima Não sei se vocês em breve Depois... Eu fico em ordem Não acredito Até porque acabou O que eu vou fazer agora? Talvez eu fique uma... Última noite para eu e o hotel Do último dia no direito E ele... Esse... Beleza, vamos lá E agora? Hum... Ah... E agora? Ok... 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 Ih... Caraca... E agora? Acá... Droga... O que é que tem um creche de merada? Vazio... O que é que tem um creche de merada? O que é que tem um creche de merada? É o que tem um creche de merada? E agora? É que tem um... Vamos lá. Droga! Droga! Aqui eu já peguei. Chegamos. Finalmente. Estamos. Nossa premiada suíte presidencial. De fato, é a própria definição do luxo rústico. Por hoje, você absorve toda essa majestuosidade. O que pode ser difícil de processar? Ah, não. Achei meio simples, mas tudo bem. Então, o que achou? É, é linda. Os novos parecem caros. É bem espaçosa. As cores são agradantes. As 8 chances forçou muito pra montá-lo. Sabia que sim ia ser impressionante. Aham. Não dá pra subir pro telhado daqui. 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 Ah, hum. Nunca esqueci de mencionar. Ah, é que desestimar os fundos. Eu fui com os melhores fundos. Eu fui com a metade de preço. Eu não quero ficar. Ih, rapaz. Saiu o cone malvado. Esqueceu de novo. Falou. Eu já me atrasei muito aqui. Ih, rapaz. Saiu o cone malvado. Esqueci de esfracassar. Esqueci de esfracassar, né? Esfracassar. Esfracassar. Eu achei umas peluncas. Que vacilo, né? Eu queria ficar aqui. Alguém tinha que dizer. Ah, nossa foda. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei. Caraca. E? Eu vou te ver Grönis. Era grande. Eu? Eu quase disse. Eu não sei ''elum... especial.'' particular. Um. Ela foi Acho que vai ficar só repetindo ela É, ele vai ficar repetindo Vamos embora A gente não conseguimos abrir Ele deve olhar Deixa Deixa em baixo Eu sei que estava perto Pode de repente pegar a temperatura de um doido Agora não vai embora É normal, acho que vai Pela pena É que a gente não tem ninguém que perfeita N issue É que a gente não tem ninguém É só isso Se você ver É super Ficou Passível né Ih, vai virar um bichão Tinho 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 Eu suspeito. Desculpa. Eu tô jogando a cabeça dele e ele morre. Deu, 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 deu. Ah, porque eu ganho de dar uma escurada. Se você não BRASIMA HÁ MÁS! Ah, que brilhante, eu não senti Até morre com ele, é, eu não senti a dor Droga Caraca! Caraca! Parece que é tão feio Eu amei Peraí Ah, xixi, droga Caraca, droga Ah, xixi, droga Ah, xixi, droga Caraca, droga Calaca Ah, droga Caraca Jovem... Não, que droga de um caralho, é isso aí, gente. Que droga de chão, que medo. Que droga de chão. Que droga de chão. Grande. Quelers, seus soldados podem ensinar os clubes. Quealdos e seus ativos vivendo. E aparece pra ela, mas pra ele é como se ela tivesse falando, ela não dava tempo pra jogar. Ela realmente fala. Caraca, droga, eu não tô comendo, não tô comendo, não tô comendo. Ei, caramba. Olha lá, eu tô comendo, caramba, droga. Ei, caramba. Ah, não, cara, eu não acredito. Fui. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Não acredito. Um precinho ali do lado... Não! Não era pra ir tão longe! Ah, caraca! Ah, caraca! Ah, caraca! Um... Ainda não... Tem um cheiro claro. Eu só queria ajudar. Era um time de treino. Ah que sorte. A gente fechou o hotel para retirar. O segundo andar estava no encanamento. Pois é que está uma bagunça só. Vou dar um buraco no teto da sua experiência. O mundo só me deixou, pai. Pô, que bad, mano. Sacanagem. Esse episódio me deixou muito triste. Pô, mal bad. Mal bad vibe. Que triste. Bom, galera. Eu vou parando por aqui. Ah, lado B desbloqueado. Não sei o que vai fazer diferença, mas depois eu volto para ver. Lado B. Depois eu vejo. Então, galera. No próximo vídeo a gente continua de onde a gente parou, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.